POMBINHIA É 10 É 10 POMBINHIA É 10 É 10 Na vida e na cozinha ela arrebenta Mistura, bate, amassa, corta, enrola, frita, aça e inventa POMBINHIA É 10 É 10 Boa tarde! Meu boa tarde muito carinhoso pra vocês, meus jovens, minhas senhoras, meus senhores, essas crianças maravilhosas que nos assistem Boa tarde mesmo! Meu boa tarde com aquele amor, com aquele carinho, muito obrigada mesmo pelo carinho de vocês Boa tarde meus cameramen maravilhosos, auxiliar dos cameramen, produtor, diretor, contra-regra, todo mundo aqui Boa tarde mesmo! Olha, deixa eu cumprimentar meu bonitinho Boa tarde, POMBINHIA Boa tarde, meu bonitinho Olha, hoje eu tô trazendo uma receita maravilhosa pra vocês, sabe? Porque eu tô escolhendo, como eu falei ontem pra vocês Essa semana eu tô escolhendo umas receitas que você pode aproveitar Pras crianças que estão de férias, porque é muito bom você trazer os amiguinhos do teu filho pra tua casa Porque aí você sabe com quem que eles estão, aonde que eles estão, tá com você Isso é muito bom, viu amiguinha? É muito bom, tá ali com você E você vai fazer esse pãozinho recheado com carne moída Você pode, eu vou falar pra você as variações de recheio pra você Enquanto eu vou fazendo meu pão, tá? Variados, vários... Você pode fazer aquele recheio que você quiser Mas a receita é de carne moída Mas você pode rechear com as outras coisas que eu vou falar pra você Então é uma receita deliciosa Olha, ontem, na minha secretária, eu recebi muito elogio daquela torta de maçã que eu fiz ontem Olha, me agradeceram muito de eu trazer aquela torta, porque todo mundo tava procurando Então eu trouxe pra vocês Eu deixei aqui no forno, o tio Lu e o Matheus olhou pra mim E hoje eu pus na minha mesa Nossa, que bonita Torta de banana, né? Torta de banana É que eu fiz uma de maçã ontem E... Mas é de banana, mas você pode fazer a de maçã também Também E outra coisa, amiguinha Que você pode fazer rapidinho Mas agora, antes de eu passar minha receita pra vocês Fica com lápis e papel na mão Que também você vai pegar um telefone de bom mesmo, viu? E agora eu vou passar minha receita desse pãozinho Recheado com pãozinho Se você quiser essa receita Se você quiser fazer um pão grande também recheado Você pode fazer Que nem um rocambole, assim Você pode fazer com essa massa Viu, minhas amiguinhas? Eu sei que vocês vão perguntar pra mim Palmeirinha, se eu não quiser fazer esse pão pequenininho Posso fazer um pão grande? Pode sim Abre com o rolo a massa E coloco a carne moída Ou o recheio que você quiser Essa massa é maravilhosa É diferente de todas que eu já dei Tá bom? Então vamos lá, olha Lápis e papel na mão Cinco xícaras de chá Aproximadamente de farinha de trigo Cinco xícaras de chá Aproximadamente de farinha de trigo Quatro colheres de sopa Bem cheia De margarina Que corresponde a cem gramas, viu? Quatro colheres de sopa De margarina Bem cheia Que corresponde a cem gramas, tá? Eu pus em colher Pra vocês terem mais Facilidade de medir, né? Três ovos Três ovos Dois tabletes de fermento para pão Dois tabletes de fermento para pão Meia xícara de leite Meio morninho Meia xícara de chá de leite Meio morninho Uma colher de chá de sal Uma colher de chá de sal Uma gema para pincelar Agora o recheio, ó amiguinha Trezentos gramas de carne moída Trezentos gramas de carne moída Eu comprei patinho moído Três colheres de sopa De óleo Eu vou usar azeite Que eu tenho aqui Você usa óleo ou azeite Três colheres de sopa de óleo Uma cebola Cortada Uma cebola Picadinha Uma cebola picadinha Três dentes de alho Amassadinho Três dentes de alho Amassadinho Dois tomates Sem semente Dois tomates Sem semente Meia xícara de chá De azeitonas Meia xícara de chá De azeitona Meia xícara de chá De salsinha e cebolinha E sal e pimenta E sal e pimenta a gosto E sal e pimenta a gosto Você vai pôr o sal e a pimenta a seu gosto Não quer usar pimenta porque é para as crianças Não precisa usar E agora eu vou começar a fazer a minha massa primeiro de tudo Mas antes amiguinha Já estava com saudade Do meu menininho aqui Que estava passando umas férias também né Seja bem vindo Muito obrigado Essa maravilha aqui Exatamente Estamos aqui Mais uma manhã você vai falar do kit chope Olha que maravilha E que esse kit que é um grande sucesso em todo o Brasil Todo mundo sabe Todo mundo já conhece Você que não conhece Vai conhecer agora essa máquina E vai entender o motivo de tanto sucesso Hoje eu vou fazer um tempero para a semana inteira Gente Eu sei que muita gente aí Muitas pessoas tem problema Maravilhoso Está muito a dona de casa Olha agora amiguinha Eu vou começar a fazer a minha massa Nossa Olha maravilhoso Você viu que coisa linda Maravilhosa Maravilha Tudo de bom aqui né Então agora Enquanto Enquanto eu vou né Roque Enquanto A minha massa está descansando Eu vou fazer O recheio agora Vou colocar uma panela aqui Você sabe que Eu acho que eu vou pegar Sabe Matei uma frigideira que tem aqui Porque É melhor Para você Mostrar para nossas amiguinhas Ficar mais aberto Não é Matei Isso Ó Eu que pedi para o tio Lu Essa panelinha Mas eu acho que a Celinha Vai gostar também De ver essa carne Como ela vai ficar Bem Fritinha Ó Eu estou usando Azeite Vou colocar aqui A carne moída Eu gosto de fritar primeiro Minha carne moída Para depois Eu colocar o recheio Os temperos Sabe por quê? Porque eu estou fazendo uma carne Para mesmo Para você fazer Para rechear o pãozinho Então eu vou deixar Fritar bem Para depois eu colocar o recheio Se você for fazer bolinho De carne Aquele Aquele Almôndega Aí você tempera antes Se não Você deixa ela Fritar primeiro Para depois você Colocar O tempero Tá? É patinho Viu Celinha? Eu mandei Eu comprei patinho E mandei moer duas vezes Mandei não Pedir para o menino do mercado E eles sabem Que eu gosto Eu pedi uma vez E eles sabem Que eu gosto Da carne moída Duas vezes Então ele já me moe Eu não preciso nem pedir São maravilhosos O mercado Onde eu compro Viu? Ó, tá vendo? É bom que a carne Fica bem soltinha Fica bem soltinha Assim Não fica Ela não Se ela empelotar Tem como você Desempelotar a carne Né Guinho? Ah, tá Se você tiver Aquele temperinho Pronto Sabe aquele que eu compro? Também aquele temperinho Que tem alho Tem cebola Tem orégano Tem tudo Você pode usar Também aqui Viu? É bom Ó, tô fritando aqui E vou conversando Com vocês Ó Uma mocinha Uma senhora Eu não sei se é senhora Ou uma jovem Que ligou ontem pra mim Perguntando Da calda Que eu fiz ontem Pra colocar por cima Da minha torta De banana É duas xícaras De chá de açúcar Viu amiguinha? E meia Não é duas De água Também não É meia de água E você vai colocando Um pouquinho Se você quiser Ela mais Líquida Líquida Você coloca Um pouquinho De suco de laranja Não coloca água Não, viu? Coloca suco de laranja Porque fica mais saborosa Tá bom? Tá respondida A sua pergunta E você perguntou Também na minha secretária Se pode fazer De maçã Falei pra vocês Que podia fazer De maçã Tá bom? Ah, estão perguntando O que pode fazer Os recheios Olha Você pode fazer O recheio De presunto E mussarela Você pode fazer De requeijão cremoso Você pode fazer Até de atum Um recheio de atum Mas como eu tô fazendo Pra criança Eu tô fazendo A receita original Que é A carninha moída Que criança Que não gosta De uma carninha moída Essa carninha moída Aqui é até gostoso Sabe pra você fazer Amiguinha? Eu adoro Você sabe que tem muita gente Que não sabe nem fazer Essa carninha aqui Viu Guinho? Essas mocinhas Que casaram agora Às vezes elas nem sabem Fazer Essa Essa carninha aqui Você Pode fazer Sabe fazer Essa carninha aqui Bem temperadinha E você coloca Naquele pãozinho Francês também Tá? Ó Vou colocar aqui O alho Agora eu vou temperar A cebola Tudo muito bem Bem picadinho A cebola Vou colocar o sal Não vou pôr muito sal O sal Vou deixar Dar uma murchadinha Aqui Se você quiser Colocar Pra não ficar Muito Se você A sua carne Ficar meia Sequinha Você pode Colocar Até Um pouquinho De molho De tomate Aqui Mas bem pouquinho Viu? Enquanto a minha carne Refoga Bem aqui Pra mim Eu vou pôr O restante Dos ingredientes Que é O cheiro verde A cebolinha Enquanto vai dar Uma boa refogada Aqui E também Um pouquinho De pimenta Do reino Se você For fazer Para as crianças Não precisa Enquanto dá Uma refogadinha Aqui Vai ficar De olho Pra mim Eu vou falar Pra você Também Olha Você Tá vendo Que eu tô usando Só essa carninha Aqui Ó Eu vou falar Pra vocês Essa carninha Aqui O que você Pode fazer Olha o que você Pode fazer Quantas Quantas Quanta coisa Que você pode Fazer Com essa carninha Moída Você pode Fazer ela Por um pouquinho De molho De tomate Fazer aquela Polentinha Bem molinha Sabe aquela Polentinha Que você faz Na panela De pressão Bem cremosinha Aí você Põe A polenta Pega essa carninha Aqui com um pouquinho De molho De tomate E põe por cima Com queijo ralado Uma saladinha De alface Ou então De agrião De rúcula Tudo misturado Olha Que calor Não é bom demais É né Ok Vou pôr pra você Ah Isso mesmo Dá pra fazer panqueca Viu Celinha Tá vendo Ó A Celinha também Deu uma boa ideia Dá pra fazer panqueca Ó Pra fazer aquela Massinha de pastel Que você tem em casa Você pode fazer Eu não vou deixar Aqui muito Seca Pra que não Né Gláucia Ó Né Celinha Pra ficar bem Refogadinho Aqui olha Tá vendo Pra ficar bem gostosa Eu vou dar uma Experimentadinha Pra ver se tá bom De sal Deixa eu só experimentar Um pouquinho Pra ver se tá bom De sal É porque tá aqui Tá bom? Precisa mais De um pouquinho Mais um pouquinho? Não é bom Muito sal Viu Guinho? E aqui Tá mais Cuidado né? Então cheirinho Tá bom aqui gente Ó Agora vai a salsinha Vou desligar Ó Roque Boa né? Ó Olha o cheiro verde E a cebolinha Se você deixasse Aqui fervendo Cozinhando Não ia ficar Verdinho Assim tá? Agora eu pego Matei Por favor Me dá aqui Uma vasilha Ó Venho aqui Coloco aqui Porque eu quero Esse tempero Um pouco frio Olha também Um arrozinho Uma saladinha Essa carninha moída Você não precisa Comprar patinho Você pode comprar Uma carne mais barata E mandar moer Viu? E fazer Tá bom? Olha Você pode até fazer Olha Panqueca Pode fazer O pastelzinho Olha quanta coisa Que você pode fazer Com essa carninha Maravilhosa Um arrozinho branco Uma saladinha Também É tudo de bom É ou não é? Ó Agora eu vou Começar Abrir Os meus pãezinhos Para mim poder Rechear Não precisa Você usar Rolo de macarrão Matei você Divide para mim aqui E ó Vou falar para você O que você pode fazer Também aqui Olha Eu separei aqui Vários tipos De recheio Ó Aqui eu tenho Presunto e mussarela Olha Presunto e mussarela Aqui eu tenho Um pouquinho De carne moída Fria Aqui eu tenho O requeijão Cremoso Que você pode Misturar aqui Eu deixei até Um temperinho ali Para depois Eu colocar aqui Você pode fazer De presunto E mussarela Tá bom? Mas eu já vou Começar a fazer Os meus pãezinhos Mas antes Ó Que tal Com esses pãezinhos Também Um belo Dunção Porque minha família tem Isso Obrigada Obrigada a você Minha linda Ó Agora enquanto Eu vou dar Uma ajeitadinha Aqui Bom Ajeitadinha Eu não vou dar Sabe por quê? Porque eu matei Já deu uma ajeitadinha Aqui para mim Mas enquanto Eu vou tomar Uma aguinha Vamos chamar Nossos comerciais Volto já já Bonitinhas Tem ver Culinária Volta já Rede Gazeta Sonhar contigo Por toda a vida Sonhar contigo Ai maravilha Minhas querida Que tá comigo Todo dia Muito obrigada Pelo carinho Vou dar uma lavadinha Na minha mão Porque agora Eu vou Começar a modelar Os meus pãezinhos Mas antes Amiguinha De eu começar A modelar Meus pãezinhos Sabe por quê? Porque com esse calor Você tomar Um belo de um iogurte Com uma Zero Maravilha 16 anos aqui Com a gente Fazendo essa maravilha Maior sucesso Um beijo Minha linda Tchau Ó Agora eu vou Lavar minha mão Porque agora Eu não vou Parar mais Viu bonitinha Ótimo Olha minhas amiguinhas Eu vou Falar pra vocês O que que Você pode Usar Né Você pode Usar Essa daqui Ó Tá vendo Eu vou Dar uma Misturadinha Aqui ó Presunto e mussarela Ó Não quer fazer Essa daqui De carninha Moída Ó Presunto e mussarela Bem gostosinho Ó Tomate Cebola Tomate Cebola Ó Um pouquinho De orégano Ó Uma saladinha Que você vai Fazer Olha E se você Quiser De requeijão Cremoso Olha Então não tem Segredo Agora eu vou Começar A modelar Os pãezinhos Olha Você viu Como ele já Ficou aqui Descansou um pouquinho Olha como é bom De você trabalhar Com ela Com a massa Quando você Descansa a massa Não quer fazer Esse pão aqui Esse pãozinho Pequenininho Você pode Abrir a massa Colocar Ou a carne Moída Ou então Essa maravilha Aqui que é Presunto e mussarela E pode passar Catupiry também Embaixo E fazer um pão Grandão Que nem um Rocambole Pode sim Agora eu vou Começar a modelar Meus pãezinhos Olha Por isso que eu falei Para vocês Que precisa A massa Molinha Ó Vou fazer devagarzinho Para minhas amiguinhas Verem Eu quero mandar um beijão Para a Tassira Que é a sobrinha Da Da Ione Que está Dodó e Tassira Um beijão Para você A gente acha A falta de você Aqui viu Um beijão Ó Essa daqui Tá fria Tá Ó Então você vai fazer Esse processo aqui Ó Fecha direitinho Fica direitinho Ó Você vem aqui Coloque Capricha aí Meus meninos aqui São maravilhosos Né Pega tudo aqui Ó Ó Faz esse processo aqui Não precisa Por isso que você Precisa deixar A massa Meia molinha Para você poder Trabalhar com a massa Olha Agora você vem aqui Pode até deixar Em cima da Bancada Ó Não vai vazar Você vai pincelar Deixar dobrar de volume Para depois você colocar no forno O forno fica a 150 graus Aproximadamente uns 20 minutos Uns 15 a 20 minutos E depois você põe nos 180 Para dourar só Tá Ó Quer fazer com Goiabada Quer fazer com Você quer fazer ele com Doce de leite Você pode fazer também Esses pãezinhos Com doce de leite Ó Isso E Palmeirinha Tá chegando Pergunta de todo o Brasil Um beijo Para a dona Amélia Que está assistindo O programa E ela está perguntando Se pode fazer Essa massa Quanto massa Ela pode fazer Desfirra Não Não pode? Não Porque essa massa Não é desfirra Tá bom Tá bom Não Viu minha queridinha Essa massa Não é desfirra Eu Se da Lapa Estou perguntando Quantos pãezinhos Você consegue fazer Com essa receita Vai depender Do tamanho do pão Dá uns 20 a 22 pãezinhos Tá Tá E pode congelar Essa receita Pode congelar Muito bem Viu minha bonitinha Pode congelar Muito bem Olha Eu quero mandar também Um beijão Para a Sônia De Goiânia Que ela é de Orlândia Mas ela está em Goiânia Um beijão Viu Sônia Ela disse que é Goiânia Em peso Assiste a gente aqui Muito obrigada Viu Muito obrigada mesmo Muito carinho Muito carinho Neguinho Por isso que a gente Tem que dar Tudo da gente De bom Que a gente tem Para essas nossas Amiguinhas Né Ó Vou fazer mais um De presunto e mussarela Ó Ah Palminhinho Eu tive uma ideia Se você quiser colocar Aquela salsicha Pode fazer com salsicha? Ah Pode sim Guinho Pode fazer aquela salsichinha Enroladinha Viu Boa ideia Pode sim Você pode fazer aquela salsicha Até uma salsicha inteira Tipo hot dog Tipo hot dog Isso mesmo Ó Tá vendo ó E tô fazendo aqui Olha que gostoso Você aí Que tá aí na tua casa Sem fazer nada Pega todos os ingredientes E vai fazendo Esses pãezinhos Faz um chãozinho Um suco Que é tudo de bom Não é? Ó Fácil de você preparar Você quer fazer um rocambole Quer fazer um Um pão grande Pode fazer Viu? Modela tipo pãozinho Porque ele vai crescer Tudo por igual Tá vendo aqui? Ó Tô fazendo aqui pra vocês Pincela Deixa dobrar de volume Aí depois você leva Pro forno Vou fazer mais de carne moída Essa carne moída Tá molhadinha Olha Tá gostosa Viu? Olha Eu fiz um vinagrete ali Tem ketchup Tem molho inglês Tem Tem mostarda ali Pro pessoal comer Tá? Olha Então agora Tá vendo? Quer fazer um Quer fazer esses pequenininhos? Faz o grandão amiguinha Se você não tiver Não tem Não quer fazer pequeno Você pode fazer um grandão Olha Você Você não pincela só em cima não Viu? Dá uma pincelada em volta Pra ficar tudo por igual Viu? Ó Vai crescer Vai descansar aqui Vai crescer Dobrado de volume E aí você leva Pro forno O forno tá 150 graus Pré-aquecido Deixa a 150 graus Por aproximadamente Uns 15 a 20 minutos O pão vai crescer Vai cozinhar E depois você põe nos 180 Mais uns 10 a 15 minutos O pãozinho tá fresquinho Olha Você viu como eu fiz Dá pra fazer mais um? Ó Vou fazer mais um pra você Quer fazer um grandão? Ó Vamos fazer um grandão Enguinho Fazer pra você Opa Gostei Ó Vou fazer um purguinho grandão Ó Vou comer tudo Olha Pra você fazer Congelar E colocar no freezer Quando começar as aulas Pro teu filho Você Dá pra eles Levar na escola É tudo de bom Não é? Você sabe o que teu filho Tá comendo Olha Esse aqui é puguinho Viu? É bonitinho Olha que bonitinho A minha mãe que fazia Esses pãezinhos pra nós Viu? Fazia um pra cada um Dos meus irmãos Quer colocar um queijinho ralado? Quer colocar aqui Um orégano? Ou você quer colocar aqui Um pouquinho de gigilinho? Pode colocar Tá? Vou servir minhas amiguinhas Agora Olha Uma teita aqui Com minha bancadinha Minha A minha mesinha Preparada aqui Ó Vou pegar aqui O vinagrete Pode Pegar o vinagrete Aqui Ó Esse vinagrete Aqui O vinagrete Vou pegar aqui Um pãozinho E vou pegar Uma faquinha Aqui Ó Ó Mesmo Tando com a Carne moída Você pode pôr Esse vinagrete Aqui também Ó Que gostoso Pra vocês Minhas amiguinhas Aplausos Milagres Muito obrigada Pelo carinho de vocês E amanhã Aguarde Porque eu vou fazer Uma tirinha de filé Que é tudo De bom pra você Olha É um prato maravilhoso Com degustes Fica comigo amanhã Uma e dez Que eu já tô aqui De novo com vocês Um beijão Um beijão no coração De vocês Um beijão no coração de vocês Um dia vindo pra vocês Vamos que vamos Continuem na Gazeta Um beijão no coração Não sei viver Não sei viver Tô indo embora Mas eu não queria Tô indo embora Mas deixou você Meu coração Tô indo embora Mas eu não queria Tô indo embora Um beijão no coração de vocês